Salve salve gente seja bem-vindos eu sou Betinho Games e estamos trazendo mais um PES de PPSS PP. Então já deixa aquele like e já se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum conteúdo igual a este. Esse PES vem com séries Série B do Brasileirão 2022 já vem com novos clubes atualizados com novas transferências da atualidade como Felipe Melo no Fluminense entre outras. Vem com um menu personalizado muito lindo e com muitas faces realista. Neste vídeo eu mostro algumas equipes. Muitos dos jogadores já vem com as faces reais. Além dos clubes do Brasileirão vem com os times da Europa atualizados kits atualizados. Enfim. Esse PES vale muito a pena vocês estarem baixando e jogando no seu emulador de PC ou Android. E lembrando. O link vai esta nos comentários. Então fiquem com o vídeo e até a próxima pessoal. Tchau. 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 Ele ameaça a ligação lá pra frente O goleirão já viu tudo A partida nem começou e a defesa já o deixou na mão Já subi a bandeira, não valia o ataque Ih, Simon, quero te ouvir Não estava impedido Ele veio de trás, havia outro jogador que saiu e aí errou Ele veio de trás, havia outro jogador Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto